que ela veio quiete, e hoje eu to fervendo que ela veio quiete, e hoje eu to fervendo quer desafiar, não to entendendo que o Elip é baile de favela que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela e os menor preparados Elisa Maria é baile de favela, invasão é baile de favela E as casinhas é baile de favela e os menor preparados E as casinhas é baile de favela e os menor preparados